Se ver, foram mais de 300 mil peças falsificadas, apreendidas. Eram quatro locais que funcionavam lá em Itapuranga, onde era feita toda essa falsificação de peças de motos. E isso era vendido pra fora do estado. Já são pelo menos dois anos que esse grupo aí atuava. Eu vou conversar agora com o delegado responsável por essa investigação, que é o doutor Frederico. Muito boa noite pro senhor, doutor. Boa noite. Esse homem, vamos dizer assim, o cabeça de todo esse grupo, ele já havia cometido esse crime antes, né? Exatamente. Em 2019, nós já tivemos conhecimento de que ele tinha essa prática de falsificação de peça automotiva. Representamos por um andar de busca na empresa dele. Fizemos uma apreensão também considerável. E no final do ano passado, tomamos conhecimento que ele continuava com a prática criminosa. Agora tinha, eu falei que ele vendia pra outras cidades aqui, né, de fora do estado. Isso é uma tática? E as pessoas que compravam sabiam que estavam comprando peças falsificadas? Provavelmente seja uma tática deles, sim. A gente analisou na documentação, nos pedidos. A gente constatou que tinha pedido, por exemplo, o estado de Minas, São Paulo, região Nordeste, região Norte. E quem comprava também provavelmente sabe, né, dessa origem ilícita, porque compra por um valor abaixo do preço de mercado. Já o consumidor compra pelo valor, como se fosse no produto original. Exato. Só que o produto não dura. O consumidor tá sendo enganado, porque ali a marca renomada tá estampada no produto. Ele acredita que tá comprando um produto de qualidade. E como é que era feito pra ficar uma falsificação, assim, tão perfeita? Eu falei que são quatro locais. Lá funcionava toda a linha de produção? Exatamente. O primeiro local era o depósito, onde ele recebia essa mercadoria da China. O segundo local eram feitas as marcações nas peças. O terceiro, esses produtos eram colocados em embalagens. No quarto, ele despachava esse produto pra todos esses consumidores. Aquela imagem que nós vimos ali, né, do caminhão, provavelmente era usado também pra poder transportar essas peças. Com certeza. Silvia, alguma pergunta pro doutor Fidri? Marcelo, na verdade é o seguinte, no resultado final que seria esse veículo estar numa rodovia, estar no trafegando num trânsito convencional de uma cidade, é um perigo uma coisa dessa. É, doutor, um perigo muito grande? Exatamente, exatamente. Porque o consumidor acredita que tá comprando um produto original. Na verdade, como se trata de um produto falso, ele não tem como saber a origem, né, a forma que ele foi produzido, o controle de qualidade do processo de produção dessa peça. Ficou alerta, inclusive, pra quem é consumidor e às vezes prefere comprar as peças falsificadas pra economizar, mas pode ter um gasto muito maior depois, né? Exatamente, pode pagar com a própria vida.